E aí, para o pessoal entender, existia uma empresa, galera, que era sensacional, chamada Silicon Graphics. A Silicon Graphics, a galera mais das antigas vai lembrar, e se você não lembrar, você faz o seguinte, cara. Procure no YouTube depois um clipe do Michael Jackson, aquele que muda a cara, né? É, o do Exterminador do Futuro 2. O Exterminador do Futuro 2, que é o Homem de Mercúrio. Exato, temiu. Tudo aquilo lá foi feito na Silicon Graphics. Exatamente. A Silicon Graphics, cara, ela era um negócio assim, você via uma máquina daquela, e a gente na geologia, a gente tinha, por causa dos modelos. Então ela rodava aquelas coisas, cara, aqui em São Paulo, em 97, teve um congresso, a Silicon trouxe um caminhão e parou na frente do congresso. E para ela mostrar, ela mostrava o clipe do Michael Jackson, que ficava mudando de cara, eu esqueci qual que é, acho que é o Black and White. Ah, é o Black and White, exatamente. É o Black and White, que ele fica mudando a cara, que eu levei na Silicon Graphics. E o Remember the Time também, que era muito bom. E ela mostrava o T-1000 ali, aquele negócio de Mercúrio. Eu não entendo, cara. É o Efeito Morphe, que ele chamava. Como que uma empresa daquela fale? Como que pode, cara? Não faliu. Ela foi, ela estava mal na Espanha, era pra caramba. E tem mais, ela tinha um software chamado Katia. Que era uma revolução. Você, antigamente, tinha construído não sei quantos protótipos de carro, de avião, pra poder tirar um. O Katia, ele fazia tudo. Resistência de material. Tinha um monte, você botava um monte de coisa. Era um software de modelagem que incorporava tudo. Um carro que demorava 10 anos pra botar, o cara, depois do Katia, virou pra dois. Depois, a Ford usava, a Boeing usava, a NASA usava. Então, assim, era como a revolução Katia. Essa parte de... Silicon Graphics era um... Você sabe o que rodava no Silicon Graphics? O tiratema da Globo, por exemplo. Exatamente. Isso mesmo, o tiratema da Globo rodava. O Onix, a estação Onix, da Silicon Graphics. Então, aí o que acontece? Mas por que acabou assim? Cara, porque não era pra acabar, cara, a Silicon Graphics. Ela não acabou, na verdade, ela foi comprada pela Digital. Isso, pela Digital. E depois que foi comprada pela Sun. Isso aí, que é essa que foi a transição, né? Exatamente. E que foi comprada pela Oracle. Pronto, então nós temos uma divisão hoje da Oracle, a Silicon. Exatamente. Entendeu? Mas era lindo, e as máquinas eram maravilhosas. Maravilhas, né? Era tipo o Mac da época. Exatamente. O Mac ainda tava surgindo e tal.